Avisão pra safada, truta, que o DJ Goiaba tá na área, tá? Só pra confirmar Tem a tropa do fluxo que cê suca a mulherada E aí, DJ Goiaba, o pico é assim, ó Olha só mulher, pega a visão que eu vou dizer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Enquanto você quer me dar, tô louco pra te comer Tô atarada, ela vem pro bailão, não quer saber de porra nenhuma Tô atarada, ela vem pro bailão, não quer saber de porra nenhuma Vai sua vagabunda, seita, deita, 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 deita no palco machucado Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Essa é a tropa do fluxo, melhor canal de mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique Tchau, 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 tchau